Essa canção eu gravei com chão de avião É só um sucesso Vamos cantar Primeiro ponto, nós já sabemos não dá certo Sou pronta e já conto com o ponto final Quer saber, não sei me expressar direito Mas o meu jeito errado eu resolvi Tenha pressa, não espera Melhor achar alguém que te faça feliz Era isso, eu vou nessa Siga o seu caminho, vou seguir o meu Se arruma E quando alguém tá pegando o seu cabelo Olhando nos passados, com barra para um beijo Não pense em mim, não lembre de mim Se perca o mar, outra pessoa Quando alguém te faça, segura sua mão E se bater na fonte o seu coração Não pense em mim, não lembre de mim Se perca o mar, outra pessoa E bisco, nós já vi E anjo os contos Primeiro ponto, nós já sabemos não dá certo Sou pronta e já conto com o ponto final Quer saber, não sei me expressar direito Mas o meu jeito errado eu resolvi Me interessa, não espera Melhor achar alguém que te faça feliz Era isso, eu vou nessa Siga o seu caminho Quem sabe diz Quem sabe? E quando alguém tá pegando o seu cabelo Olhando nos passados, com barra para um beijo Não pense em mim, não lembre de mim Se permita amar outra pessoa Quando alguém te faça, segura sua mão E se bater na fonte o seu coração Não pense em mim, não lembre de mim Quando alguém te faça, segura sua mão E se bater na fonte o seu cabelo Olhando nos seus olhos e tenta arrombar um beijo Não pense em mim, não lembre de mim Se permita amar outra pessoa Quando alguém te faça, segura sua mão E se bater na fonte o seu coração Não pense em mim, não lembre de mim Se permita amar outra pessoa Só sucesso Autos que se louva Antes do Nordeste E por anos Tua 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 Tua